Para os pequenos um passeio diferente Para quem tem mais idade, foi como voltar no tempo Era muito lotado de gente, aqui tinha muita gente Inclusive tinha vezes que ia super lotado o trem Para Marília, Panorama, que era a linha que eu pegava E a senhora, o que a senhora lembra? Eu lembro que não tinha carro e a gente tinha os horários Não podia, vai perder o trem Vai perder o trem Meu pai sempre trouxe a gente, então a gente gosta muito É uma judiação que não tem mais Essa foi a 11ª edição do Encontro Ferroviário, realizado em Bauru Quando soube da celebração, Fernanda não pensou duas vezes Em trazer o pequeno Heitor, que ama trens A gente resolveu trazer ele para dar uma volta Ele nunca andou e ele gosta de trem Tem bastante lá, brinquedo E ele nunca andou e a gente trouxe ele pela primeira vez O que você está achando do evento? Ah, é ótimo, está super bem organizado E é uma volta ao tempo mesmo O evento faz parte da celebração que a Prefeitura Com apoio da Associação de Preservação Ferroviária e de Ferromodelismo de Bauru Realiza todos os anos para relembrar a importância da ferrovia No desenvolvimento histórico e econômico do município e da região Existe um decreto municipal em comemoração É uma celebração da chegada da ferrovia aqui em Bauru Então todos os anos nós realizamos esse evento Como uma homenagem a todos aqueles que por aqui passaram Todos aqueles que trabalharam na ferrovia E também para aproximar as pessoas que são apaixonadas por essa história Além de também contar um pouquinho dessa história para as crianças As novas gerações que ainda não conhecem muito bem A antiga estação ferroviária ficou cheia de atrações O trenzinho fez a alegria da criançada Teve também exposição de maquetes, ferromodelismo e mostra de artigos temáticos Se tem algo que chamou muita atenção aqui durante o evento É essa Maria Fumaça, fabricada em 1919 E que chegou aqui em Bauru em 1920 Ela é uma das 13 encomendadas pela Noroeste do Brasil Da série 200 Trabalhou comercialmente até a década de 60 mais ou menos Quando foi substituída pelas locomotivas a diesel Durante o evento as pessoas tiveram a oportunidade de fazer um passeio nela E é claro que você vai com a gente nessa Foi uma experiência muito diferente Que me fez pensar como era naquela época Quando as pessoas usavam esse meio de transporte Quando passa, a Maria Fumaça encanta qualquer um Todo mundo faz questão de registrar a cena O Douglas é historiador e maquinista também Foi um momento muito especial para ele conduzir a Maria Fumaça durante o evento Ele lembra da importância da locomotiva e de tê-la preservada assim A importância de ter esse equipamento funcionando É a preservação propriamente dita do equipamento E você mostra ela de uma maneira lúdica para as pessoas O que é uma locomotiva a vapor funcionando Os mais velhos vão matar a saudade do que era uma máquina a vapor funcionando Da época de infância ou aqueles que trabalharam E os mais novos têm a oportunidade de conhecer uma máquina a vapor em funcionamento Essa tecnologia que hoje nós já não temos tanto acesso Quem teve a chance aproveitou para dar uma voltinha E adivinha qual foi a sensação? Experiência gratificante Pelo fato de a gente não ter o conhecimento ainda Não ter tido a oportunidade De ter dado essa volta Foi bom assim Para poder ter essa experiência junto com a família O que você achou de dar uma volta nessa Maria Fumaça? Legal O que você mais gostou? Da Maria Fumaça Como que ela faz o barulhinho? É o chuuu Você achou muito diferente, divertido? Sim Dá uma saudade daquele tempo, de como tudo funcionava? Dá muita saudade Porque isso aqui era um contingente de gente Que fez passageiros viajando para toda parte do país, né? Mato Grosso, Sorocaba e São Paulo Então dá muita saudade Mato Grosso, Sorocaba e São Paulo 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 Mato Grosso, Sorocaba e São Paulo